Bom, a contribuição, enfim, esse debate é um debate que, onde a gente reúne, e é muito difícil dizer isso, reúne 20 anos do Pagu, um pouco atrasado, um pouco mais, mas... E ele reflete as linhas de pesquisa que estão no Pagu, e reflete muito do pensamento, tanto dos pesquisadores que estão na carreira de pesquisador, como dos pesquisadores colaboradores, que são muitos, e de várias áreas disciplinares. O seminário, eu acho que foi denso, nós optamos por ter uma interlocução internacional grande, até porque é um diálogo que a gente tem estabelecido no Pagu há muitos anos, e com várias sessões. Claro, tem algumas que eu particularmente me emocionei mais, as duas mesas de feminismos, que é onde, vamos dizer, é daí que parte as discussões de gênero, e é daí que o núcleo foi montado. Então, e muito interessante nessas duas mesas de feminismos, é a junção das gerações, você tinha gente que trabalha nisso há 40 anos, e gente que começou agora. Mas não só isso, é pensar de gente que também está muito interessada e tem feito um esforço muito grande para produzir conhecimento em torno dos jovens feminismos. É difícil resumir em uma frase a contribuição, tem que ler os textos, eu acho que tem muita coisa nova ali, tem muita coisa para se pensar, não só para os leitores, mas para a gente mesmo, depois de fazer esse debate, acho que isso é sempre o resultado de um debate, é que a gente volta e vai pensar, bom, agora a gente vai pensar em cima do que está escrito. Tem um avanço de conhecimento ali, em várias sessões, mesmo nas sessões com as quais eu não trabalho diretamente.